Está no ar podcast Prosa Rural. Aqui você escuta a edição dos programas na versão sem cortes. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, ouvinte e produtor! Aqui estamos com mais um Prosa Rural para você, que está sempre atento às soluções tecnológicas desenvolvidas pela Embrapa. E a de hoje tem a ver com uma técnica de plantio de uma fruta que agrada os brasileiros de norte a sul do país. É uma fruta perfumada e saborosa, pois é utilizada para o preparo de sucos, doces, bolos, geleias, mousses e outras tantas delícias mais, além de acalmar os nervos. Se você, amigo ouvinte, pensou no maracujá, acertou, pois é dele que estamos falando. O maracujazeiro é uma cultura que apresenta grande importância social e econômica para o Brasil, gera empregos para a mão de obra fixa e temporária, é pouco mecanizada, sendo viável tecnicamente, inclusive ao pequeno produtor. E o melhor é que a sua produção ocorre o ano inteiro, principalmente nas regiões norte e nordeste, o que torna o maracujá uma excelente alternativa para a geração de emprego e renda no campo e na cidade. Por isso, no programa de hoje, teremos dicas que vão ajudar você, amigo produtor, pois vamos falar sobre manejo do maracujazeiro em cultivo protegido, do plantio à colheita. Bem, e já para iniciar o assunto, vamos chamar a pesquisadora Terezinha Albuquerque, da Embrapa Roraima. Quem conversa com ela é a proseira Aline Melo. Acompanhe! Um dedo de prosa No Prosa Rural de hoje, vamos falar sobre o manejo do maracujazeiro em cultivo protegido, do plantio à colheita, com a pesquisadora da Embrapa Roraima, Terezinha Albuquerque. Terezinha, o que é um ambiente protegido? O cultivo protegido é uma técnica de produção em ambientes protegidos, que pode ser utilizada para diferentes culturas e tem como objetivo de diminuir o efeito de condições climáticas adversas e de pragas e doenças sobre as plantas que são cultivadas no interior da estufa plástica. E como o agricultor pode iniciar o seu cultivo protegido com o maracujazeiro? O agricultor pode construir um ambiente protegido em madeira, fazendo uma cobertura alta com filme plástico para estufas agrícolas e fechando lateralmente por tela branca. Essa tela tem o objetivo de evitar a entrada de abelhas e outros insetos que causam prejuízo nas plantas, atacando flores e frutos. O cultivo protegido é uma técnica de produção que pode ser utilizada para diferentes culturas e tem por objetivo diminuir o efeito de condições climáticas adversas e de pragas e doenças sobre as plantas. Viu só, ouvinte? Essa técnica de cultivar no interior de estufa plástica pode ser realizada diretamente no solo. Como as plantas estarão protegidas do clima, receberão água somente de irrigação. O cultivo protegido possibilita ainda alta produtividade com qualidade, independentemente da estação, clima ou região do país, pois a produção ocorre de maneira mais uniforme durante o ciclo da cultura e permite produção inclusive durante os meses de entre safra do maracujazeiro. Como isso é possível? Vamos voltar com a pesquisadora Teresinha Albuquerque, que vai nos explicar direitinho mais sobre isso, pois é aí que entra em cena a ação do agricultor. Como deve ser o manejo da cultura do maracujazeiro em ambiente protegido? Antes de montar a cobertura plástica, o manejo do solo da área onde será realizado o cultivo protegido deve ser conduzido como um plantio a campo aberto. Ou seja, a área deve ser arada totalmente e preparada o solo para receber as correções com cálcio, magnésio e fósforo. Deve-se fazer a coleta do solo para análise e conforme os resultados realizam-se as correções com calcário, fosfato reativo natural e sendo identificada a deficiência de micronutrientes, principalmente boro e zinco, aplicar o fertilizante com os micros na área toda. Principalmente porque o plantio do maracujazeiro é feito com um espaçamento denso de dois por dois. E aí, então, as plantas praticamente ocupam toda a área da cobertura do cultivo protegido. As plantas no interior do ambiente protegido são conduzidas em espaldeira alta com dois metros de altura. O manejo da cultura é constante, pois as plantas devem receber poda periodicamente para manutenção da cortina vegetal e toda a água para as plantas é fornecida por irrigação via gotejamento, evitando-se elevar, assim, a umidade relativa do ambiente. O maracujazeiro é uma planta exigente em nutrientes, pois quando começa a produzir, ela não para de crescer e nem de emitir flores. Sendo assim, a nutrição das plantas é realizada via fértil irrigação, em doses diárias, conforme o cronograma de fertilização estabelecido para o cultivo. Além disso, toda a polinização dos frutos é artificial, visto que o inseto polinizador, a mamangava, não vai poder voar na área protegida. Fique atento, produtor! Antes de montar a cobertura plástica, o manejo do solo da água onde será realizado o cultivo protegido deve ser conduzido como um implantio a campo aberto. Vamos às dicas! Pitacos da Hora Fazer a coleta do solo para análise Arar a área e preparar o solo para receber as correções conforme indicado pelos resultados das análises Realizar as correções com calcário, cálcio e magnésio E após 15 dias, aplicar o fosfato reativo natural indicado pela análise do solo E havendo deficiência de micronutrientes, aplicar o fertilizante na área toda junto com a fosfatagem O plantio dos maracujazeiros é feito em espaçamento denso de 2 metros por 2 metros As plantas são conduzidas em espaldeira vertical de 2 metros de altura O manejo da cultura é constante, pois as plantas devem receber podas periodicamente para a manutenção da cortina vegetal Ainda não acabou, ouvinte! Toda água para as plantas é fornecida por irrigação via gotejamento Evitando-se elevar a umidade relativa do ambiente O maracujazeiro é uma planta exigente em nutrientes, pois quando começa a produzir ela não para de crescer e nem de emitir flores Desse modo, a nutrição das plantas é realizada via fertirrigação em doses diárias conforme o cronograma de fertilização do cultivo Ouvinte, a fertirrigação é a adição de nutrientes à água que é utilizada na irrigação fazendo com que as plantas cresçam vigorosas e saudáveis Outro lembrete Toda polinização dos frutos é artificial Visto que o inseto polinizador, a mamangava, não vai poder voar na área protegida Em geral, para que se obtenham bons resultados o método deve ser realizado a partir do meio-dia, todos os dias Agora atenção! Esse trabalho exige mão de obra dedicada para que o vingamento seja eficaz e para produzir frutos grandes com maior conteúdo de polpa Por isso, essa mão de obra compensa E isso significa maior produção e maior renda para o produtor Então, fique atento para mais informações sobre esse assunto A pesquisadora Terezinha Albuquerque continua com a gente Existe uma cultivar de maracujá específica para o cultivo em ambiente protegido? A cultivar plantada em cultivo protegido é a mesma plantada em campo aberto Não havendo diferença entre elas Qual o benefício de trabalhar em cultivo protegido em relação ao cultivo convencional? No cultivo protegido, as abelhas, perceveja e outros insetos não conseguem entrar no ambiente causando prejuízo nas plantas, no florescimento e nos frutos Em relação às doenças, é importante verificar que existe uma menor incidência de antracnose que é uma doença que afeta muito as plantas no período chuvoso chegando a desfolhar totalmente os maracujazeiros Em plantas em cultivo protegido, essa doença pode atacar os botões florais havendo necessidade, então, de um controle com produtos à base de cobre O cultivo protegido tem alguma influência sobre a qualidade dos frutos que o produtor terá? Os frutos do maracujazeiro em cultivo protegido apresentam uma qualidade superior tanto em peso como em qualidade da polpa visto que as plantas, em decorrência da irrigação e fértil irrigação não sofrem com estresse hídrico e nem com deficiências nutricionais resultando em uma ótima produção e de grande produtividade Como disse o nosso amigo Miro, que é um produtor que faz esse tipo de trabalho todo dia tem frutos para colher e dinheiro no bolso Viu só, produtor? O importante aqui é colocar a mão na massa fazer todo o manejo certinho pois a técnica de cultivo é a mesma do convencional Dentro de um ambiente protegido, as plantas de maracujá começam a florescer precocemente e não param mais de produzir flores e com a polinização artificial, toda flor vira um fruto e como a pesquisadora Terezinha falou a vantagem é que o produtor não precisa se preocupar com o clima lá fora e sim com o manejo e a polinização pois assim vai ter fruto para colher todos os dias Pois como não tem chuva no ambiente protegido que atrapalha o processo de polinização artificial o produtor trabalha no seco e o pólen das flores do maracujazeiro não fica grumoso Lembrando que nesse sistema de cultivo não existem mamangavas nem abelhas melíferas ou azarapuás E isso significa que o cultivo em ambiente protegido vai exigir do produtor boa dedicação no manejo para assim obter a produção esperada O negócio então é colocar mãos à obra para iniciar seu cultivo do maracujazeiro Bem, chegando ao fim do programa ainda dá tempo para o nosso momento delícia Atento para a arte culinária de hoje Frango ao molho de maracujá Olha só, para servir 4 pessoas você vai precisar de 4 filés de peito de frango desossados 2 xícaras de açúcar 1 xícara de água 5 maracujás 1.5 cubo de caldo de carne sal e pimenta do reino a gosto Agora vamos ver como se faz? Em uma panela, misture o açúcar com a água e leve ao fogo até formar uma calda em ponto de fio Junte as polpas dos maracujás e o cubo de caldo de carne Ferva por mais 10 minutinhos e reserve Tempere os peitos de frango com sal e pimenta e grele-os em uma frigideira antiaderente untada Sirva com um molho quente ou frio Dica! Essa receita é super fácil de fazer e fica pronta em no máximo 45 minutinhos Com isso, aproveitamos para agradecer a participação da nossa convidada de hoje a pesquisadora da Embrapa Roraima Terezinha Albuquerque E esperamos que você, produtor, tenha gostado das nossas orientações de hoje Mas se precisar tirar alguma dúvida ou necessitar de mais informações Basta entrar em contato com a Embrapa O DDD é 95 e o telefone é 4009-7102 Não conseguiu anotar? Então vou repetir O DDD é 95 e o telefone é 4009-7102 Mas se você preferir um atendimento pela internet Entre no nosso site www.embrapa.br No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão O SAC É só clicar e abrir o seu chamado E por hoje é só Obrigada pela audiência e até o próximo programa Antes de ir às compras ou mesmo preparar alguma refeição sempre observe quais alimentos você já tem em casa As quantidades e quais estão próximos da data de vencimento Sem desperdício Uma iniciativa da Embrapa Você ouviu o podcast Prosa Rural Um programa da Embrapa Empresa brasileira de pesquisa agropecuária A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa Roteiro Aline Melo Edição Milo Falcão Locução Juliana Freire Técnica Hamilton Gontijo Coordenação de produção Marcos Esteves Conteúdo Embrapa Roraima A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária